Pulse Abarth está aqui comigo no Autódromo de Interlagos e eu vou mostrar para você todos os detalhes nesse vídeo. Você que está aqui de carona com Leandro para definir seu próximo carro zero quilômetro, saiba que eu vou te ajudar nessa escolha e também garantir que você faça uma compra de um carro zero com total clareza nas informações e também pagando preço justo. Para isso, basta você usar a Digital Drive. A Digital Drive é uma plataforma que te coloca num novo nível de experiência na hora de comprar um carro zero. Com ela, olha só, você pode montar pedidos de cotação de modelos de diferentes marcas, receber propostas personalizadas de gerentes comerciais e ainda ter acesso ao suporte de um time imparcial para avaliação das propostas recebidas. Com a Digital Drive, você acerta no negócio com poucos cliques sem precisar sequer sair de casa ou seja, acabou aquela história de ter que visitar várias concessionárias e ainda assim não ter clareza sobre as informações e também em relação aos preços. Mas ó, corre porque as vagas da Digital Drive são limitadas. Então acessa já digitaldrive.com.br. É o primeiro link que aparece na descrição do vídeo. Bora lá! Fala galera de carona, Leandro Interlagos com o Pulse Abarth. Não chame ele de Fiat Pulse Abarth porque de acordo com o Grupo Stellantis, Abarth é a marca. E é realmente, né? A gente tem Abarth na Europa e agora está de volta ao Brasil com um produto desenvolvido aqui no Brasil também. O Pulse Abarth é o primeiro SUV esportivo da marca e primeiro produto Abarth desenvolvido no mercado brasileiro. A gente já viu ele no Big Brother, foi a primeira aparição desse modelo que foi um dos prêmios dados ao Arthur Aguiar, vencedor do BBB 22. Sim, eu assisti àquela porcaria. Só para mostrar o carro, sei. Mas ó, vamos ver os detalhes de perto agora. Começando por esse detalhe, um aplique que imita fibra de carbono na parte superior da grade. A grade também diferente se comparada à do Fiat Pulse. Ela tem um acabamento preto brilhante e aqui no estilo colmeia. Se você mais atento se lembrar, essa dianteira é praticamente idêntica à do Fiat Fastback SUV Coupé, que a Fiat acabou de revelar também. Temos aqui uma entrada de ar, onde no Fiat Pulse, você lembra, né? Nesta parte temos o farol de neblina. No Pulse Abarth, o neblina fica nesta parte inferior do para-choque, toda diferente também, se comparado ao SUV da Fiat. O aplique vermelho, temos aqui sensor de estacionamento dianteiro. Está curtindo esse design do Pulse Abarth? Você vai ver mais coisas. Vamos agora para a lateral. Ah, o farol, você já reparou também, né? Mesmo conjunto do Fiat Pulse. Farol 100% de LED com assinatura DRL aqui em cima. Estamos no autódromo de Interlagos, você está ouvindo barulho de pista, então peço desculpas por isso. Mas não tem como controlar o ambiente. Roda de liga leve de 17 polegadas com uma imitação de cubo rápido. Aqui o desenho do escorpião, símbolo da Abarth. Roda bonita, hein? Escurecida. E mais um detalhe diferenciado comparado ao Pulse. Esse aplique na moldura plástica da caixa de roda. Adesivo Abarth na parte inferior, plaquetinha Abarth aqui na lateral do carro, capa vermelha do retrovisor com repetidor de seta. Não temos teto solar. Os fãs de teto solar, para um modelo esportivo, eu também sou do grupo que defende um teto para um esportivo, mas não temos no Pulse Abarth. E a polêmica maior está aqui, freio a tambor na traseira. Carro esportivo, tinha que ter freio a disco, certo? Mas não colocaram no Pulse Abarth. Vai dar polêmica, sim ou não? Me diz aí já nos comentários o que você está achando e capricha no like, deixa seu like junto com a sua inscrição e o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação dos vídeos novos. E agora eu mostro para você a traseira do Abarth, que tem aqui o nome em destaque na parte central, Pulse do lado esquerdo e o principal, na minha opinião, saída dupla de escape. Ponteira dupla real oficial, não é uma imitação, ponteira verdadeira. E a parte inferior imita um extrator. E nada muda aqui em termos de volume, mesmo volume de porta-malas do Fiat Pulse. Vamos dar uma olhada por dentro? Se liga aqui no interior do Pulse Abarth, está tudo camuflado, eles estão escondendo a logomarca Abarth. Dá para ver que tem o símbolo aqui do escorpião já. Mas o painel está camuflado porque provavelmente a gente vai ter um aplique na cor da carroceria, talvez um tom de vermelho nesse painel. Os bancos, a mesma coisa, devem trazer um grafismo diferenciado, mas está escondido. E aqui por essa cobertura, a gente tem uma noção de que o console possa ser diferente em relação ao do Fiat Pulse, talvez mais elevado. O que eu posso garantir é que durante a volta rápida a gente conseguiu ver algumas informações extras que aparecem aqui no quadro de instrumentos digital. A pressão da turbina aparece, assim como a força G, a atuação da força G e também a potência instantânea. Olha um easter egg aqui que deixaram de fora. O escorpião está aparecendo ali junto à coifa do câmbio automático de seis marchas. Dá só uma olhada nessa unidade toda adesivada. Esse carro está sendo usado como safety car da Fórmula 4. Debaixo do capô não podemos abrir, mas a gente já sabe que o Pulse Abarth conta com motor 1.3 turbo flex de até 185 cavalos e 27 quilos de torque, combinado com o câmbio automático de seis marchas. É o mesmo motor que equipa o Jeep Renegade e também o Jeep Compass. Mas de acordo com a Fiat, ou melhor, com a Abarth, esse motor recebeu uma calibração específica para rodar neste SUV. Lembrando que no Fiat Pulse nós só temos opção de motor 1.3 aspirado e motor 1.0 turbo. Quero saber agora a sua opinião. E aí, curtiu o Pulse Abarth? Os detalhes diferenciados desta versão esportiva? Que vai custar quanto? Meu palpite na casa dos 140 mil reais. Será que vai emplacar? Sim ou não? Com vocês agora, já sabe o que eu quero. Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, não vai embora, você está vendo. Tem outros vídeos bem bacanas para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho